Pessoal, saldo do dia! Quantos carros eu vendi hoje nessa quarta chuvosa aqui em Vaiporã? Gente, hoje eu vendi dois carros, um foi pra Guapiranga, pro Seu Silvério, Guapiranga, cadê? Guapirama, Guapirama, meu Deus do céu! E a outra foi pra São José da Boa Vista, isso mesmo, São José da Boa Vista. São José da Boa Vista pro meu amigo Pedro e pro Seu Silvério de Guapirama, gente, Seu Silvério o bicho é tinhoso pra fazer negócio, hein? Qual botou o vendedor aqui no bolso, rapaz? O homem tem 35 anos de experiência em venda, quer que eu, que é um rapaz novo igual eu assim, não ia dar conta, né? Então, vendi uma estrada pro Seu Silvério, Vulcano, dupla, manual, a pronta entrega, Seu Silvério fez um baita de um negócio e vai retirar a caminhoneta já na segunda-feira na nossa matriz em Arapongas. E vendi também uma estrada Freedom Cabine Plus para o meu amigo Pedro. Então, o Pedro aproveitou uma condição que eu fiz pra ele e fechamos negócio na Freedom Plus. Então, dois carros, estamos com cinco carros desse mês, hoje é dia 4 de outubro, cinco carros vendidos e hoje, saldo de dia, dois carros. Vem comigo ver a loja, como é que tá. Gente, eu vou mostrar pra vocês como está bonita a loja. A gente está passando por uma mudança de sistema nosso de faturamento interno. Ó, com o verseiro ali, parece um periquito falando. E a loja tá assim, toda bonita. Muitos carros pra entregar, bastante condição promocional. Então, se você quer fazer negócio, faça como o Pedro, faça como o Seu Silvério. Não fique acanhado, me chama no WhatsApp e nós fazemos negócio. Até amanhã, tchau pra vocês!